Então galera, olha, tá tudo pronto aqui na laje, vem, tô aguardando vocês, olha a cerveja no ponto, a piscina lá foca, ó, churrasqueira E meu modelito também, minha cervejinha, vem, brota que eu tô aguardando vocês, Jesus Eu nem saio, se não for pra afrontar, bebê, eu nem saio, se não for pra chulachar, eu nem saio, se não for pra arrasar, querida Ferro, ferro, sou um sonho de consumo que tu nunca realizou Ferro, ferro, mais das 7 maravilhas que tu desacreditou Ferro Ferro, 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 ser um sonho de consumo que tu nunca, nunca несколько Ferro, ferro, mais das 7 maravilhas que tu desacreditou Se não for pra causar, eu nem saio Se não for pra afrontar, bebê, eu nem saio Se não for pra esculachar, eu nem saio Se não for pra arrasar, querida Pero, perro Só um sonho de consumo que tu nunca realizou Pero, perro Uma das sete maravilha que tu desacreditou Fica em zica, me define, ouça bem o meu recado Acordei, aviso o mundo que hoje eu vou gritar bem alto Sou feia, mas tô na moda, o terror das inimiga Que pensam que vão causar, falando mal da minha vida Mas a hora é agora, porra, entenda quem tu quer Sofrer pra não me intimido, me respeita seu poder Pero, perro Só um sonho de consumo que tu nunca realizou Errou, errou Mais das sete maravilha que tu desacreditou É que o grave quando bate treme tudo o corpo dela É que o grave quando bate treme até o lábio dela Heavy baile quando bate treme muito bom por dela Com a Tati, Lia Clark, vem que a brigada é essa Com o Neo Justi, com o Tchelinho, vem que a brigada é essa Com o Mano DJ Tari, vem que a brigada é essa Com a Umbu, com o Produções, vem que o bond nos escorrega Nóis pra tocar na Pich, nóis pra tocar na Favela Happy Baile! 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 Tchau, tchau.